Salve, salve, tá piscando, tá gravando, bom dia, bom dia, salve gatinha, salve rapaziada Mais uma continuação aí da rotina do nosso dia Muito obrigado a Deus, obrigado a vocês Obrigado a mim, minha família Por ter essa rotina aqui E poder ter esse lifestyle que é gravar vídeos, andar de moto E ter uma interatividade com o público Obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês que compareceram lá em Santo André Ontem foi Foi bem legal, cara, não dá nem aí, né tio Fazer o que? Obrigado, obrigado Que isso, o bairro também tá nem com porra nenhuma Onde que se perder já tá tudo ralado É... Então aqui nesse canal nós filmamos a nossa rotina É um canal que tenta ser informativo, educativo em alguns aspectos Deseducativo em outros Se você procura só emoções fortes, velocidades Ela não vai encontrar aqui Vai encontrar de vez em quando Né? Nossa Não é o ponto forte do canal Ah... Ah... Ah, como dirigir na cidade de São Paulo É complicado, né tio? Você vê A moto existe É incontestável Mas o carro Não dá Vamos dizer Não existe uma cooperação entre carros e motos Ao ponto de Existir um corredor que já existe Mas Um corredor que seja aberto Para a moto, não Porque evita acidentes E faz com que o... O trânsito flua melhor Logicamente Sem acidentes Melhor trânsito Ai Vamos que vamos Voltando para a loja Saindo da missa Realmente é bem legal você Vim na missa assim quando você Não por obrigação nem nada Mas quando você sente um Uma vontade, né De De ir a um templo espiritual Vamos dizer assim Fazer as suas orações É por aí que nós Que a nossa banda toca Caralho, hein tio? Dando setinho todo e tal Isso aí Lembrando aí Que o próximo domingo Estaremos lá em Sorocaba Arena Showcar Haberá lá um desafio de arrancada Pelo menos Com a minha moto De 0 a 200 metros Não passo mais que isso Se quiser Tamo lá Se não quiser Tio É Agora para de ficar escrevendo aí no vídeo Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Isso aí Blocks E apagations Sem reclamations E sem trocar ideia Ai, se foder Molecada, como é que tá a escola? É, não tá muito bom não, né? Ontem lá em Santo André, vários pais falando É, na escola tá difícil, porra, brother Não dá pra entender, meu Lá em casa também tamo com problema, tio Só que é o seguinte, irmão O cara não tem nada pra fazer Além de estudar, né? Falar as porra, o cara tem que sustentar a casa Nada, tio, o cara tem 14, 15 anos A única preocupação dele Teoricamente, sem estudar Se dedicar totalmente aos estudos E em momento algum, não trabalho pro pai e pra mãe Né? Nesse sentido aí de não atingir notas, etc Mas o moleque não faz isso, eu vejo ele em casa Entendeu? E não dá pra entender Pô, os caras são inteligentes Né? Pra mexer no WhatsApp, Instagram Facebook, na casa do caralho Snapchat Ah, puta que pariu, tio Os caras ficam a noite inteira Cê entendeu? Agora, na hora de ver lá A teoria de Pitágoras, sei lá que porra Não faz o bagulho, tio Não faz o bagulho Tira a nota baixa É Compromete, né? A harmonia do barraco É Lógico, tio Porque o pai e a mãe ficam só no desgosto, meu Que a única cobrança que eles têm com vocês aí É justamente o colégio, mano Vocês não fazem porra nenhuma E ainda vai mal na escola Tira a nota vermelha No risco aí de até repetir de ano Vai se foder, brother Põe a mão na consciência, tio É que nem eu aqui Eu tenho uma empresa Eu tenho sete funcionários Eu tenho que zerar pela empresa E não é nem por mim É pelos caras, né? É Sem não, hein? Se vai dar pra vocês Então Eu tenho que zerar pelos meus funcionários Eu tenho que dirigir a minha empresa De um modo que ela Porra, dê lucro E para que possa sobreviver aí por muito tempo Aqui é um canal comercial também A gente fala de negócio Temos uma loja virtual Temos uma loja física Né? Então É um canal comercial Lógico que é Como eu falei É um canal de diversi... Diversi... Diversificação Diversi... É um canal diversificado Tem Vaias Vaias vertentes Né? Então eu uso ele também Para fazer propaganda das minhas peças Das minhas lojas Né? Que na realidade são três lojas Uma virtual e duas físicas Ficando uma lá em Dayatuba Lá em Dayatuba sendo Mais instalação A gente... Os escapamentos a gente só cria aqui na Vó Barra Funda Que é onde nós temos o nosso maquinário Agora temos um serviço de leve trás Lá em Dayatuba Se você for da região Lá de Dayatuba É... Você tem uma moto Você... Que é um escapamento diferenciado Que você não arruma em lugar nenhum Pode entrar em contato com a gente Aí a gente tenta fazer para a sua moto E aí no caso Se você for da região aí Você deixa a sua moto lá em Dayatuba Ela vem aqui para São Paulo de Carretinha Não sofre risco nenhum É... Porque a moto não vem rodando, né? Então nenhum não Mas os riscos que a moto Sofreria vindo rodando Sendo pilotada Não sofre mais Porque ela vem de Carretinha Agora Deus nos livre, né? Não estamos... Livres de... De alguns probleminhas de percurso São 20 para as 8 Legal, legal Então é isso aí Espero que... Vocês que acompanham o meu canal Gostem aí da minha rotina Porque é... É isso aí que eu quero Estamos aí selecionando o canal Bloqueando várias pessoas É... Não é que falam que eu não gosto De um bloqueio Não, velho O cara chega lá e fala Porra O Silvio Santos é o melhor Moto filmador do país Porra E aí eu quero saber Não estou ali para isso, tio Estamos ali para outra coisa, brother Estamos ali para, como já disse Mostrar minha rotina Do dia a dia Que é isso aqui que a gente vive Deus é Pai Vamos aí, Duster Duster Match Motorula 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 monstro das duas rodas Salve Motorula Os caras aqui chegam cedo, tio É, não estamos de brincos não E aí, motorula, bom dia Bom dia, tio Como é que foi o seu fim de semana Graças a Deus, bem Graças a Deus, bem Maravilhoso, e o seu? Ótimo Mano bastante Só faltou você lá Os caras perguntam de você Cadê o Motorula? Ah, então é isso aí Obrigado, obrigado Desligaram os alarmes Desligaram Já está tudo aberto Então vamos lá Cadê Bob? Bob acho que está aqui na porta Olha aqui O safado Com a coleira para ir passear E fala sério Esse cachorro Sem vergonha Deu uma mordida no pé da Iana Essa noite Arrancou uma lasca, velho Agora só Ele vem lá de dentro Com a coleira para ir passear Não limpou o zóio Né? Cheio de emela É, nós não tem nojo não Fala para esses caras Como é que funciona Se eu não limpo você todos os dias Essa remelona feia É, se tem bicho Tem que cuidar dele, tio Vai ter nojo na casa do cacete Ele quer ir para a rua Calma aí, Bob Deixa eu tirar as coisas aqui Então é isso aí Obrigado, obrigado Se quiseram comparecer aqui na loja Será um prazer Obrigado aí a rapaziada lá de De Santo André Foi maravilhoso o evento Tiago 92 Rafael Tava O O O Vitor Pô Tinha uma infinidade de pessoas lá Né? Então Giovana deu um show à parte lá Toda equipada Tava linda Só que antes não tava muito inspirado Pra Pra fazer vídeos Então Foram feitos só Foi feito o vídeo do rapaz Que ganhou uns 500 reais Né? Lá no sorteio Em Sorocaba Haverá sorteio Só que haverá Critérios Vamos ver se a gente expõe Esses critérios É a partir de amanhã Beleza, beleza? Então vamos lá Nos encontramos aí No próximo dia 1º Que é o próximo domingo Lá na Arena Chocara Em Sorocaba Beleza, beleza? Um beijo pra todo mundo Ótimo começo de semana Ótimo começo de semana